E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é quarta-feira, tem live para você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos para as lives de hoje. E às 18h, você vai curtir uma super live, Hospital de Amor, com as participações Felipe Araújo, Mariano também, Jean Giovanni e Sérgio Reis. Às 18h, você não vai perder em todas as plataformas do Hospital de Amor. Vamos para a próxima live de hoje, quarta-feira. Às 19h, DJ G-Sumple. No YouTube, a live do DJ. Confira a próxima. E em seguida, às 20h, você vai curtir a live com Ana Gabriela. No Twitch e também no app da Amazon Music. Essas são as lives de hoje, que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Comenta aí qual o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Essas são as lives de hoje, sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí, você vai curtir a live com Ana Gabriela. E aí, você vai curtir a live com Ana Gabriela. E aí, você vai curtir a live com Ana Gabriela. E aí, você vai curtir a live com Ana Gabriela.